A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Uma-wee, hum-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-va Vamos juntos para a selva Giramele encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramele mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué O Tucu Voava Pra Lá Tira a milha e no safari E no safari tinha um leão O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha uma zebra O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha um elefante E no safari O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado E no safari E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ó A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ó Gira a milha e no safari Ia, ia, ó E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ó A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ó Gira a milha e no safari Ia, ia, ó E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ó O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Olá, milha amigos Aqui vai uma milha e dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, Mili beijos pra você Gira a milha e gira a milha e cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar O sol já saiu É hora de acordar É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira a milha e pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras O que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos Vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Tchau Tchau